S.A. Produções, divulgação, Salmo Araújo. Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser, se é uma briga de momento ou separação, você tem que me dizer, quero ouvir a tua voz, me falando frente a frente, o que vai ser de nós. O que eu não posso é ficar, esperando por você, sem saber se vai voltar ou vai me esquecer, você tem que resolver, se me quer ou vai abrir, a indecisão me mata, você tem que decidir. Vai, se seu amor acabou, diz pra mim, mas não me deixe assim, sei. E vou passar por maus pedaços, vou sofrer, mas com o tempo vou parar de enlouquecer. É pior dúvida que perder. Diz Diz Eu fico namorando teu sorriso, Eu fico namorando teu sorriso, Igual mar, namorando teu sorriso, igual mar, namorando teu sorriso, igual mar, namora lua, feito uma criança. Quando ganha o primeiro brinquedo, quer tocar, mas sente medo, e chora toda vez que ama, e chora toda vez que ama, e chora toda vez que ama. Assim Assim Deus E chora toda vez que ama, e chora toda vez que ama, e chora toda vez que ama. E chora toda vez que ama, e chora toda vez que ama. Assim Assim Deus Nunca 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 E assim, paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim E chora toda vez que ama 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 Nunca deixe acontecer com você O que aconteceu nessa canção Nando Moreno, O Tempo Meu e Seu Pra ver você e não tocar Te ver ali e me ausentar Pra não chorar É tão difícil caminhar Me dá vontade de arrancar do peito meu O coração, sei que você não me quer mais E meu carinho tanto faz a se perder O tempo meu e seu Agora é só chorar Só me lamentar Pelo amor que eu neguei e nem te dei Pois eu deixei voar Dos dedos escapar Tava ali o tempo todo e eu não enxerguei E hoje eu choro de amor por você E hoje eu choro mas você não vê Ei, 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 ei Agora é só chorar Agora é só chorar Só me lamentar Pelo amor que eu neguei e nem te dei Pois eu deixei voar Dos dedos escapar Tava ali o tempo todo e eu não enxerguei E hoje eu choro de amor por você Ei, 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 ei E hoje eu choro, mas você não vê Oh, vontade de fudir uma laje na lata, viu, menino? Já passou Pra ser sincero, eu não espero nada de você Também espero que você não queira nada de mim É só um lance, uma paixão sem romance Coisa de pele ou qualquer coisa assim Vamos se amar antes que o dia amanheça Porque com o amanhecer esse amor vai ter fim Amanhã, quando acordar e me ver do seu lado Não vá pensar você que tô apaixonado Só leve o meu cheiro grudado em você Não vou dar mais que o meu perfume preso em sua roupa Então não perca tempo, beija minha boca Me abraça e faz amor até o sol nascer Amanhã, quando acordar e me ver do seu lado Não vá pensar você que tô apaixonado Só leve o meu cheiro grudado em você Não vou dar mais que o meu perfume preso em sua roupa Então não perca tempo, beija minha boca Me abraça e faz amor até o sol nascer Pra ser sincero Eu não espero nada de você Também espero que você não queira nada de mim É só um lance, uma paixão sem romance Coisa de pele ou qualquer coisa assim Vamos se amar antes que o dia amanheça Porque com o amanhecer esse amor vai ter fim Amanhã, quando acordar e me ver do seu lado Não vá pensar você que tô apaixonado Só leve o meu cheiro grudado em você Não vou dar mais que o meu perfume preso em sua roupa Então não perca tempo, beija minha boca Me abraça e faz amor até o sol nascer Amanhã, quando acordar e me ver do seu lado Não vá pensar você que tô apaixonado Só leve o meu cheiro grudado em você Não vou dar mais que o meu perfume preso em sua roupa Então não perca tempo, beija minha boca Me abraça e faz amor até o sol nascer Eu bem, eu queria que você voltasse ao menos Pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeia Um vestido velho cheio de poeira Jogado no canto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogando no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Antes de perder você Eu não fumava, eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber essa noite Pra arrancar essa dor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito um louco Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Se hoje eu não te esquecer, bandida Amanhã bebo de novo Lando Moreno acústico pra você Se magonchora Quando é amor A gente se esquece do passado E tudo que passou A gente vive intensamente O presente esquece a dor E o olhar de quem se ama É um brilho encantado Quando é amor Com ela uma casinha simples Vira um castelo O que era indecifravel antes Já não é mistério Chora só se for de saudade Se ela magoar E se magoa chora Chora porque ela é tudo Ela é a dona do mundo Minha estrela, meu luar E se magoa chora Chora mesmo sem querer Chora sem saber porquê Chora se ela chorar Quando é amor Com ela uma casinha simples Com ela uma casinha simples Vira um castelo O que era indecifra O que era indecifravel Antes já não é mistério Chora só se for de saudade Se ela magoar E se magoa chora Chora porque ela é tudo Ela é a dona do mundo Minha estrela, meu luar E se magoa chora Chora mesmo sem querer Chora sem saber porquê Chora se ela chorar E se magoa chora Chora porque ela é tudo Ela é a dona do mundo Minha estrela, meu luar E se magoa chora E se magoa chora Chora mesmo sem querer Chora sem saber porquê Chora se ela chorar Quando é amor Os corações apaixonados Lando Moreno Lando Moreno Solidão demais É poeira que o tempo não desfaz E viver assim É como um pesadelo que não chega ao fim Tudo pra mim Tudo pra mim Esse amor foi tudo pra mim E até o sol Não tem o mesmo brilho sem você aqui E o céu azul Também perdeu a cor Pra ver você partir Ah, esse amor Esse amor foi tudo pra mim E por onde eu for Vou levar comigo as marcas desse amor Eu até tentei Achar uma saída Mas não encontrei Ah, esse amor Esse amor foi tudo pra mim Ah, esse amor Esse amor foi tudo pra mim É de onde menos se espera Que o amor aparece Amar não era parte dos meus planos Gostar nunca foi a minha intenção Me apaixonar de novo Nem sonho Estava fora de cogitação Mas me apareceu Aqueles olhos verdes Cabelos cor de ouro Brilho do luar Me olhou de um jeito novo Tão estranho Eu que nem amava em sonho Outra vez fui me apaixonar Em um lugar nada a ver Onde passei por acaso Eu me vi enfeitiçado No olhar de uma linda mulher Escrevo essas palavras Com os olhos lacrimejando Com os olhos lacrimejando Porque dela eu gosto tanto Ela só diz que me quer Amar não era parte dos meus planos Amar não era parte dos meus planos Me apaixonar Me apaixonar de novo Me apaixonar de novo Nem sonho Estava fora de cogitação Mas me apaixonar Mas me apareceu Aqueles olhos verdes Cabelos cor de ouro Cabelos cor de ouro Brilho do luar Me olhou de um jeito novo Tão estranho E eu que nem amava em sonho Outra vez fui me apaixonar Em um lugar nada a ver Onde passei por acaso Eu me vi enfeitiçado No olhar de uma linda mulher Escrevo essas palavras Com os olhos lacrimejando Porque dela eu gosto tanto Ela só diz que me quer Em um lugar nada a ver Onde passei por acaso Eu me vi enfeitiçado No olhar de uma linda mulher Escrevo essas palavras Com os olhos lacrimejando Porque dela eu gosto tanto Ela só diz que me quer Ela só diz que me quer Foi num lugar nada a ver Eu ouvi o cara falar uma vez Que é do inferno que a gente vê a miséria da gente Viu? E ele tava certo Tô ferrado Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E buscar meus sonhos em outros caminhos Ao abrir aquela porta Pra sair eu me tocar Pra sair eu me toquei E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito brasa Parecia um pesadelo viver longe de você É por isso que voltei É por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar E vai me perdoar Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As lembranças vêm molhar o meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava perto e eu não vi Do inferno é que se vê o paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero E o que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar 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 Oh, moda arrumada rapaz Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem o seu carinho Eu já fiz tudo Mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender sua ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha Essa rosa vermelha Tem espinhos Eu estou morrendo por essa flor Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão Da cruel solidão E vivo sem você Se eu beber Eu choro Revenar No mesmo instante Eu canto E grito o seu nome Oh, querido amante Ah, violeta Isso é bom demais, hein? Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão Da cruel solidão Que vivo sem você Se eu beber Se eu beber Eu choro No mesmo instante Eu canto E grito o seu nome Oh, querido amante Grito o seu nome Oh, querido amante Oh, querido amante Oh, querido amante Rapaz, eu choro cedo Choro à tarde De noite e de madrugada Por causa dela Oh, meu bandido Espírito Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais Te procuro E pra sempre Te esqueça Posso fazer Sua vontade Atender Seu pedido Mas te esquecer Mas te esquecer É bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mas esse amor Me mata O ciúme O dia inteiro Te odeio Te odeio Te busco E te caço Mas no meu sonho De noite Te beijo E te abraço E mais amor Porque os sonhos São meus Ninguém rouba E nem tira Melhor sonhar Na verdade Que amar Na mentira Ainda ontem Jorei de Saudade Relendo a carta Sentindo Perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mas esse amor Ou me mata O ciúme É Ninguém Põe Segura Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul A dor do amor, é contra o amor, a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Por que já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai descalvar as vezes, telefone mundo não pode chamar Você vai descalvar as vezes, telefone mundo não pode chamar Essa é a última vez que me vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida, por quê? Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morreram Quando em seu coração eu morri Perdi 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 a ilusão da vida, por quê? Perdi a ilusão da vida, por quê? Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morreram Quando no seu coração eu morri Perdi 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 Oh que alegria ter vocês aqui hoje galera Vai rascando essa abona velha Uma coisa louca no meu coração Explode no peito amor e paixão Quando eu te vejo Querendo chamego Fico sem controle, o corpo a tremer Então eu me fecho outra vez Subi-me só a você E você vem me amar Me joga na cama Faz eu me perder Me acorda outra vez com um beijo e a língua na boca Vem me arranhando E tirando a roupa Eu fico feito menino Sentindo seu cheiro Com o lençol molhado No chão dos travesseiros Fico sem controle, o corpo a tremer Então eu me fecho outra vez Então eu me vejo outra vez Subi-me só a você E você vem me amar Me joga na cama Faz eu me perder Me acorda outra vez com um beijo e a língua na boca Vem me arranhando Vem me arranhando Vem me arranhando Me tirando a roupa Eu fico sem controle, o lençol molhado Eu fico feito menino Sentindo seu cheiro Com o lençol molhado No chão dos travesseiros Eu fico sem controle, o lençol molhado Me acorda outra vez com um beijo e a língua na boca Que delícia Vem me arranhando E tirando a roupa Eu fico feito menino Sentindo seu cheiro O lençol molhado No chão dos travesseiros O lençol molhado No chão dos travesseiros O moda apaixonada O que é isso, trengoto? Rapaz, depois que eu vi essa moda Eu já não tenho nenhum pecado mais pra pagar, viu? Tá tudo quitado Segura, menino No meio da conversa De um caso terminando Um fala ou outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala O coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo Com você Nesses desencontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse A coisa mais banal E eu chegando sempre Como um louco Pra dizer que amo você Eu amo Eu amo Amo você Eu amo Eu amo Amo você Eu amo você Eu não quero um amor Sem compromisso O que eu quero Com você é mais que isso Eu preciso me libertar Desse medo Colocar uma aliança Em seu dedo E acordar pelas manhãs No aconchego Dos seus braços Te amando Eu preciso Que você siga comigo Nessa estrada Pois sozinho Eu não consigo Não importa o que as pessoas Vão falar Pois somos livres Pra fazermos o que pensar Só não duvide Do que eu sinto por você Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar De dia, noite, madrugada Volto te amar Não deixe nosso amor Se acabar Se entregue de uma vez Nessa paixão Deixa eu te amar Deixa eu te amar Eu juro Que por toda a vida Vou te amar Pode a terra tremer No céu desabar Mas eu quero estar Dentro do seu coração Eu preciso Que você siga comigo Nessa estrada Pois sozinho Eu não consigo Não importa o que as pessoas Vão falar Pois somos livres Pra fazermos o que pensar Só não duvide Do que eu sinto por você Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar De dia, noite, madrugada De dia, noite, madrugada Vou te amar Quero estar dentro do seu coração Deixe eu te amar De dia, noite e madrugada Vou te amar Não deixe nosso amor se acabar Se entregue de uma vez nessa paixão Deixe eu te amar Eu juro que por toda vida vou te amar Pode a terra tremer, o céu desabar Mas eu quero estar dentro do seu coração Do seu coração Nando Mareno, sucesso em todo o Brasil Que delícia! Já se vai Faz uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério Que por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Esta é uma saudade sem igual Uma raça de cigarro em caracol O gosto do seu beijo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha aqui Que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim e me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha aqui Pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda verde Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Esta é uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu beijo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Foi tanto que eu te amei E não sabia E pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou Eu não consigo Calar meu coração Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Brigas banais Brigas banais Te perdi Brigas banais Brigas banais O tempo já passou Eu te amo 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 Pensei Pensei que não doer Pensei que não doer Se desse jeito Mas dói Achei que fosse fácil Me livrar Dessa paixão Hoje eu sei que nesse mundo Muita gente quebra a cara Quando pensa Quando pensa que está morto O coração no peito Dispara Eu percebi Tarde demais Que te perdi Só ganhei solidão Cansei de procurar você Na madrugada Porque na minha estrada Sei que já não anda mais Eu vacilei Agora tenho que pagar Um preço muito alto Por eu não te dar Amor que merecia E você foi embora E eu fiquei aqui Chorando Seu no santo Cego de paixão Meu coração balbita Para esse vulcão Raposo de explodir Morrendo por seu beijo Quero você aqui Pense, repense Faça o que puder por nós Porque a minha cama Até mesmo os lençóis Sabem que eu te amo E morro Te desejo Eita nós menino Segue um rio de amor com você Ei mulher bandida Corta pra mim Vai Ei Passei de procurar você Na madrugada Porque na minha estrada Eu sei que já não anda mais Eu vacilei Agora tenho que pagar Um preço muito alto Por eu não te dar O amor que merecia E você foi embora E eu fiquei aqui Chorando Chorando Seu no santo Cego de paixão Meu coração balbita Para esse vulcão A ponto de explodir Morrendo por seu beijo Quero você aqui Pense, repense Faça o que puder por nós Porque a minha cama Até mesmo os lençóis Sabem que eu te amo E morro Te desejo E eu fiquei aqui Chorando Seu no santo Cego de paixão Meu coração balbita Para esse vulcão A ponto de explodir Morrendo por seu beijo Quero você aqui Pense, repense Faça o que puder por nós Porque a minha cama Até mesmo os lençóis Sabem que eu te amo E morro Te desejo Oh, essa moda é pra quebrar os copos da mesa, hein? Mas depois tem que pagar, viu? He-he, nego, velho Numa boate Era quase meia-noite Eu fui beber Para esquecer quem me esqueceu Quando vi sentada Em uma mesa uma mulher Com um problema Igual ao meu Ao meu convite Ela sentou-se em minha mesa E uma cerveja Foi um brinde A nossa dor E a espuma Que cobria nossos copos O velho amor Cendeu lugar A um novo amor Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Quase me deixa louco É, cerveja boa essa, viu? Tá geladinha, menina Segura Porém, um dia amanheceu Ela se foi Para um lado Para o outro Eu segui Nunca mais Ela quis saber de mim Notícias dela Nunca mais Eu consegui Queria tanto Encontrá-la novamente Mas não consigo Descobrir Onde ela esteja O nosso amor Que nasceu Entre dois copos Morreu de pressa Como a espuma Da cerveja Espuma da cerveja Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Quase me deixa louco É, rapaz, mas essa música machuca o coração de quem é Vai ser bom pra laço É, tá nóis Outra vez Eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido tanto Os lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu consigo ver Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você E só com você Faço amor de verdade Hoje eu sei 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 Como você É impossível Eu tentei, eu busquei Outra faída Mas o que fazer se só dá você Na minha vida Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Ainda não consegui Te arrancar daqui do meu peito É caminha sem rumo a esmo Pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu lutei Fiz o possível Mas viver sem você É impossível Eu tentei, eu busquei Outra saída Mas o que fazer se só dá você Na minha vida Mas o que fazer se só dá você Na minha vida É impossível Eu tentei, eu busquei Eu tentei, eu busquei Eu tentei, eu busquei Eu tentei, eu busquei Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo, bebendo e chorando Sofrendo, sofrendo por ela Eu tentei, eu busquei Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora Eu nem sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou Chora, safona, velho Ô, mulher bandida, viu? Eu sinto o gosto da sua boca na minha Vai ser bom pra lá, viu? Dando o moreno acústico pra vocês Segura a gente Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora De alguém que foi embora E eu nem sei Se um dia vem Vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Eu choro, 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 choro Só ela foi embora A saudade ficou Eu souber, beleza, tá tão longe de alguém Eu choro, 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 choro Eu choro, choro, choro A dor desse amor A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora, a saudade ficou Manda uma arena acústica pra vocês, segura a gente Sei que te perdi, desta vez pra nunca mais Eu que te sonhava, hoje já não durmo mais Você se fez tão grande, aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu começo e hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço sem você, perto de mim Eu não sei por que eu fui te amar assim Eu não sei por que eu fui te amar assim Te amei demais, você não entendeu Te dei meu sonho e você não me deu Só quero a chance de te falar, contar um sonho meu Te dei de corpo, alma e coração Peguei o sol e pus em sua mão Você deixou então o sol se foi e veio a escuridão Você se fez tão grande, aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu começo e hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço sem você, perto de mim Eu não sei por que eu fui te amar assim Eu não sei por que eu fui te amar assim Te amei demais, você não entendeu Eu só quero a chance de te falar, contar um sonho meu Entendi corpo, alma e coração Te dei meu sonho e pus em sua mão Você deixou então o sol se foi e veio a escuridão Eu não sei por que eu fui te amar assim Eu não sei por que eu fui te amar assim Eu não sei por que eu fui te amar assim Eu não sei por que eu fui te amar assim Eu não sei por que eu fui te amar assim Eu não sei por que eu fui te amar assim Eu não sei por que eu fui te amar assim Eu não sei por que eu fui te amar assim